Foi pesado, a gente viu. O trabalho foi pesado, a gente viu, mas vale, né? Porque tem um clássico aí domingo. Eu acho que é uma semana que há um preparo mais cuidadoso, né? Eu acho que não mais forte do que a gente já faz, porque a gente também é muito forte, mas é uma semana que requer um pouco mais de atenção no que faz, pra que a gente possa estar bem preparado pra poder ganhar o jogo, no caso, um jogo importante pra nós. Mas eu acho que você tá muito estressado, porque essa semana tem isso aqui? Ah, sem dúvida, aqui é um ambiente diferente, né? Um lugar bonito, um lugar onde a gente vê outras pessoas também, mas eu acho que vale a pena. É um trabalho além de forte, é um trabalho que tem de centro da equipe também, a gente tá trabalhando num lugar bastante tranquilo. E há favorito, Marlon, pra esse espaço? Eu acho que todos se preparam muito bem, entendeu? Eu acho que o futebol tá acabando essa coisa de favorito, né, cara? Eu acho que tá vendo aquele que se prepara melhor, aquele que conhece melhor o seu adversário, e coloca as armas em campo de uma forma mais equilibrada pra poder vencer a partida. Qual as lembranças que o Marlon tem do primeiro clássico? É, eu acho que ficou um aprendizado, né, cara? A gente prestar atenção no início do jogo, porque o clássico é resolvido em detalhes. Eu acho que é isso que o Marlon tem que prestar atenção, é estar atento em detalhes pra que a gente não possa dar a chance pro esporte fazer gol em nós. Eu acho que foi um prazer, cara. Eu me identifiquei bem com o clube, eu me identifiquei bem com a torcida, então acho que é... faz uma meta aí aonde a gente tem, e eu penso que a gente tá fazendo essa meta também. O Marlon, e é correto afirmar que quem mais necessita da vitória é o Náutico nesse jogo? Eu acho que pra ver se tá sendo campeonato, né, cara? Por jogar em casa, se trata uma questão que a gente tem que vencer o jogo. Eu acho que a gente tá bastante equilibrado, tá bastante feliz com o trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que a gente tem grande chance de vencer o jogo se a gente colocar em prática o que a gente vem trabalhando. Eu acho que a gente tá muito forte pra poder chegar nesse clássico bem. O Marlon, ano passado quem acobriu o Náutico, tinha nesses treinos da praia, assim, meio que um pé de coelha, assim, dava meio que sorte, né? Da temporada, do meio da temporada pra lá. Assim, é um bom presságio treinar na praia, antes de treinar na praia, fazer todo aquele circuito do ano passado, pra um jogo tão importante como é. Como eu falei no início, né, cara? É um treino pesado, mas eu acho que nos dá uma condição muito boa pro jogo de sábado, de domingo, cadê. E essa situação de acontecer no ano passado, eu acho que esse ano é diferente. A gente tem que prestar atenção no que faz, no que treina. E eu acho que a praia nos dá um dia de bom, a qualidade boa de treino pra poder estar bem preparado. Qual a presença maior da torcida também? Ah, sem dúvida. Eu acho que a torcida vai estar em peso, né? A gente vê que faz uma festa bonita, né? Eu acho que também é um campeonato à parte, né, que a torcida faz. Então, eu acho que a gente tá muito esperando sobre a vida nos estádios cheios pra que a gente possa atuar bem e deixar a torcida feliz. Marlon, é um jogo ou mais um jogo? Eu acredito que seja mais um jogo. Eu não trato como um jogo porque não é a final, né? É mais um jogo que a gente vai ter. E eu acho que a gente tem que estar preparado pra esse jogo e preparado pra todos os resultados que a gente tiver, porque o campeonato vai seguir. Apesar de estar na reta final, você acha que a parte física vai fazer a diferença no Clássico? Ah, eu acredito que de repente não, cara. Eu acho que já tá todo mundo bem preparado, todo mundo bem jogando bastante jogos e tudo. Então, eu acho que o que vai fazer a diferença é o time que estiver mais concentrado, o time que estiver mais atento nos detalhes. Então, eu acho que o Clássico é definido nos detalhes. Eu acho que a gente já colocou o tempo no Clássico, tá? É um jogo em 1.5.